Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Jesus por nós nasceu, vindito, todos adoremos. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. E a sua salvação por entre os povos, que as nações nos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações nos glorifiquem, resultem de alegria a terra inteira. Hoje o resto o universo com justiça, buscamos poder mais com netidão. E que és em toda a terra as nações, que as nações nos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações nos glorifiquem, a terra produzir sua colheita. Que o Senhor e o nosso Deus nos abençoe. Que todas as nações nos glorifiquem, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Que todas as nações nos glorifiquem, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Jesus por nós nasceu, vindito, todos adoremos. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto